Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, meu nome é Jardel e hoje vou fazer aqui um videozinho especial aqui sobre um número bacana aí que eu vi no canal, né? E não, não gente, não se preocupe aí pela thumb aí, né? Porque não, não vou desistir do canal não, estou longe disso. Porém, quero dizer a vocês que como todos aí que fazem conteúdo, eu já passei por momentos de desânimo, que eu desanimei um pouco do canal, que eu achei que as coisas não iam andar e aí eu tive que fazer algumas coisas pra isso mudar. Antes da gente começar de fato o vídeo, não deixe aí se vocês não conhecem o canal, de conhecer os nossos outros vídeos e quem sabe aí nos dá a honra de sua inscrição. Bem, gente, então como eu estou falando, um número muito bacana aí que eu atingi foi um número olhando o canal do mês de maio pra cá, do dia 1º de maio até o dia 25 de setembro, que são os dados que eu tenho, eu estou gravando esse vídeo dia 26, então o YouTube, vocês que fazem conteúdo, né? Ou quem não faz, então pra saber, o YouTube dá pra gente dados de um dia antes, né? Então eu tenho dados até o dia 25. Então eu vou colocar aqui pra vocês do lado, dados aqui até o dia 25, tá? Bem, gente, então vocês estão vendo aí do lado aí, e eu estou vendo aqui na minha frente, os dados aí, né? Até o dia 25. Então, gente, é o seguinte, em 4 meses e 25 dias, se eu tivesse começado o meu canal dia 1º de maio, eu estaria monetizando o canal nesse momento, tá? Então, por quê? Porque eu tenho 4 mil, só de maio pra cá, vocês estão vendo aí, né? Eu já tenho 4.500 horas, que o YouTube pede 4 mil nos últimos 365 dias, né? Pelo menos 4 mil nos últimos 365 e teria mil inscritos, eu tive mil inscritos de maio pra cá. Isso quer dizer que o meu canal, como começou em fevereiro de 2019, olha só, de fevereiro de 2019 até abril de 2020, eu consegui cerca de 420 inscritos, alguma coisa nesse sentido, né? Então é sobre isso que eu quero falar aí um pouquinho com vocês. Então, gente, assim, a dica que eu posso dar, e vou dar essa dica sempre naquela tocada que eu sempre dou e eu falo pra vocês, nos meus vídeos da Nath, do Xbox, como resolver a Nath. Eu não sou um especialista em TI, não sou nada disso. Naquele caso, eu sou uma pessoa que sofri problemas de Nath com a Xbox One e tive que ir atrás de soluções para resolvê-la, tá? Como aqui também, eu não sou um especialista, não sou um Peter, não sou um Kaique do Escola para Youtubers, não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que tive, como talvez vocês têm problema no canal, e eu tive que me, de alguma forma, mudar pra que o meu canal, pelo menos, conseguisse pegar um escopo aceitável para mim, tá? Meu canal ainda, gente, eu conheço o meu tamanho, meu canal, né? Não é nenhum monstro, não, tá? Mas o meu canal, assim, teve um conhecimento legal, olhando de maio pra cá, dentro do nicho que ele é colocado, ok? Então, assim, gente, falando um pouco pra vocês, isso que eu quero falar, quem quer começar um canal, é assim, olhem bastante o tipo de assunto que vocês vão abordar. Do tipo de assunto que vocês vão abordar, vai nascer o tamanho do canal de vocês, ok? Ah, vocês querem abordar um assunto falando sobre consoles retrô de CD. Então, você vai falar, é um canal que você vai falar de Sega CD, né? De Sega Saturno, de Playstation, Jaguar CD, enfim, todos ali os consoles retrô que usaram CD, né? PC em DIN CD, essas coisas, né? Gente, isso tem um tamanho de público, ponto. Isso tem um tamanho de público, certo? Agora, vocês querem abordar assuntos de novos consoles. Isso tem um outro tamanho de público. É como assim? Futebol. Vamos pensar em futebol. Você vai fazer um canal pra falar do Flamengo. Isso tem um tamanho de público, grande. São 50 milhões, 45 milhões de torcedores, eu não sei, certo? Você vai fazer um canal de futebol pra falar da, com todo respeito, da Ponte Preta. Ele tem um outro tamanho de público. Ele tem uma torcida bem menor, vão ter bem menos pessoas interessadas nesse conteúdo. Então, isso vai delimitar mais ou menos qual é o tamanho que o seu canal pode chegar. Fazer um canal de Flamengo, você pode chegar a um milhão, dois milhões de inscritos, por que não? Fazer um canal da Ponte Preta, você vai chegar ali a 50, 100 mil inscritos, se muito, né? Então, são coisas diferentes, sem desmerecer. Mas, assim, tem que saber o que você quer pro canal, né? E, falando aqui do pobre gamer, como eu tô falando pra vocês. Vamos lá. De fevereiro até abril de 2020. É um canal que não tinha muita identidade. Ele tinha uma identidade visual baixa. Ele não tinha uma frequência de vídeos, né? Então, e não tinha nada de CEO do YouTube, né? Não tinha nada do motor do YouTube, de botar tag certinha, botar o título, botar thumb. Ele não tinha nada disso, né? Então, era um canal de Jardel fazendo o que o Jardel gosta de fazer. E ele tava fazendo, ok, 400 e poucos inscritos. Mas, eu tava bem com isso. Eu tava bem com isso. Sério mesmo, eu tava bem. Só que, em novembro, dezembro, eu tive alguns problemas no meu computador. Despeguei vírus, perdi vários arquivos. Pra mim, fazer uma edição é difícil, tá? É difícil pra gente. Tem que ter pessoas que têm muito mais facilidade. E aí, o que acontece, gente? Eu dei uma desanimada. Não pelo público, não pela audiência, pela dificuldade que eu tava tendo aqui no meu setup. E aí, eu dei uma desanimada. Até que, eu comecei a fazer algumas coisinhas em abril. Fiz alguma coisinha em março. E, em maio, eu falei, cara, agora vamos de novo retomar. Vamos ver o que vai dar. E aí, eu comecei. Eu comecei a estudar muito YouTube, tá? Estudar muito YouTube. Tentar entender muito dessas técnicas. O Rodrigo, da Game Team, me ajudou demais com isso. Sempre falou isso, mas eu não escutava. E eu comecei. E, assim, gente, não tem como falar que não deu certo, tá? Ah, pô, Jardel Baceira tá com 1.400. Não é um absurdo? Mas, ok. Mas, são mil inscritos de maio até agora. É um bom número, né? Eu considero um bom número aqui pro meu pequeno nicho, né? Então, é isso, tá? Então, é essa questão. Então, gente, qual que é a dica que eu quero dar aqui final pra vocês? O canal não tá legal? Porra, dá uma parada. Dá uma parada, mas, assim, não fiquei muito tempo parado. Mas, dá uma parada que eu digo, estuda o Analytics. Entra no Analytics, vê o seu público, qual que é a hora que ele mais assiste, quais os vídeos que ele mais assiste, onde tem mais retenções. Perde um tempo com isso. Vale muito a pena. Perde um tempo com isso. E muda um pouco, tá? Uma coisa é, puta, dane-se o público, eu quero fazer um negócio pra mim. Ok, sem problema nenhum. Agora, se você quer crescer, não adianta. Você tem que fazer um meio termo, o que te agrada, mas também o que pensando no público. É o público que vai consumir isso. Entendeu? Então, gente, é isso. Hoje é essa dica aí que eu queria trazer pra vocês. Eu fiquei muito feliz com esse número que eu mostrei pra vocês de maio pra cá. E eu espero que continue crescendo dessa forma. Bem, gente, esse aqui deve ser o terceiro ou quarto vídeo. Eu vou até tentar botar numa playlist esses vídeos de dicas de YouTube. Vou até colocar isso numa playlist, tá? Mas deve ser o terceiro ou quarto vídeo. E eu vou continuar fazendo isso. Algumas vezes, quando eu ver alguma coisa interessante, né? Acontecer aqui no meu canal. E eu falo, puta, gente, olha, isso aqui é uma dica legal. Eu vou continuar fazendo isso. Então, se você gostou das dicas, gostou do que eu falei, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho aí, né? Pra receber sempre as notificações, beleza, galera? Um grande abraço, tô indo nessa. E futuros youtubers, animem-se porque dá pra ir, tá? Estudem, procurem informação. Tem muita informação legal aí na internet e dá pra ir. E galera aí que tá dando uma desanimada e tal, gente, dá certo. É assim, é só uma questão de conteúdo e fazer algumas práticas corretas, beleza? Um grande abraço, gente, tô indo nessa. Fui!